O que é o Ceará? 6.577 torcedores, ou seja, bem abaixo da capacidade daquele setor e a pessoa maldosamente gravou um vídeo colocando que pessoas estavam saindo de um setor para outro como se não tivesse superlotação. Isso não é verdade. Pelo contrário, ali aquelas pessoas que estavam fazendo aquele ato de migrar de um setor para outro estão colocando em risco a si mesmo e principalmente ao clube. Porque é proibido aquele tipo de ato de sair de um setor para outro, haja vista a lei que trata sobre a setorização. E o Ceará é muito responsável com relação a isso e principalmente um fato é que ela é muito fiscalizada sobre isso. Nós não temos como vender acima da capacidade. O Ministério Público fiscaliza, a Polícia Militar fiscaliza. Então, aquilo foi um ato primeiro desrespeitoso com a minha pessoa, um ato calunioso com o clube. E eu estou aqui justamente para rebater e peço inclusive a essa pessoa que fez esse vídeo a dar o seu nome no CPF, que é muito fácil chegar na internet, na rede social, gravar um vídeo calunioso, gravar um vídeo desrespeitoso como ele fez. E sair atirando isso, isso só prejudica a imagem do nosso clube. E eu quero aqui nesse momento requerer aqui que aquelas páginas que gostam de fazer publicações sobre o Ceará, antes de fazer também analisem a veracidade das denúncias. Porque acabam colocando o nosso clube em uma situação desconfortável perante a sociedade. Principalmente por ser algo que não aconteceu e não é verdade. Então, nós somos muito responsáveis com relação a isso. O Ceará é extremamente fiscalizado. Nós não vendemos acima da capacidade. E não é a primeira vez que torcedores migram de um setor ao outro, danificando o patrimônio da Arena Castelão, colocando em risco as suas próprias vidas e podendo trazer um prejuízo para o clube. não só o prejuízo material, mas também o prejuízo moral, como foi feito agora com esse vídeo calunioso, por uma pessoa que não se identificou e que eu gostaria muito que ele desse o seu nome e o seu CPF a responder pela sua calúnia.